Bom dia, obrigado pelo convite do Sérgio. Teve conosco no encontro, uns meses atrás, e aí ele comentou do trabalho que ele tem aqui, pediu que a gente viesse aqui, depois dele pagar um grande salário pra nós, né? O Vaê, pra quem não conhece, vê, levanta a mão, sempre acompanha a gente, tá no nosso grupo, né? O Carlos, esteve conosco, e o Virgínio, que tá lá pra gente filmar. É, ele não pôde vir hoje, é, em 2014. Antes de a gente dar início, trocar ideia sobre o que for necessário sobre fruta, só pra vocês saberem, o trabalho que a gente faz, eu sou um particular, não sou agrônomo, não sou nada, não tenho diploma de coisa nenhuma de agricultura, tenho muita prática, porque na cidade, lá em São Paulo, tem uma cidade chamada Ferraz de Vasconcelos, lá no passado, foi o berço da Uvitália no Brasil, então ali tinha grandes produtores de fruta, no início do século passado, e a chaca do meu avô, ano que vem agora, a única que sobrou naquela região toda, completa 80 anos de idade, e na nossa chaca, que é pequena, mas é organizada, eu tenho um pouco de todos os tipos de fruta, então, como ali a escola foi muito grande na fruta fina, eu acabei aprendendo com os antigos que mexiam nas frutas no passado, porque Ferraz, no passado, as frutas, maçã, o Vitale, e outras frutas finas, abasteciam o mercado da rua Cantareira, vocês conhecem o mercado da Cantareira, lá perto da Zinho de Março? Então, o mercado lá foi inaugurado em 1933, a partir dessa data, as mercadorias de Ferraz, abasteciam o mercado da Cantareira das frutas finas, e nos jornais dos anos 40 falavam que aquelas frutas vinham da Argentina, não acreditavam que era fruta brasileira, maçã, ou Vitália, por causa de um agrônomo que Ferraz teve, ferrazense, o nome dele era Luciano Coleto. Esse encadernadinho que eu entreguei para vocês, depois que vocês puderem abrir, aí tem uma sequência de histórias muito interessantes, onde a gente conta dos livros antigos de uva, pouco se fala que São Paulo sempre foi o berço da uva no Brasil, tudo começou com uva no Brasil e São Vicente, vão estar nas escritas aqui. Em 1532, as frutas, a videira, entrou por Martim Afonso de Souza e Brás Cubas, era o maior produtor de fruta da Europa, o português, e eles chegaram na costa brasileira, a manda do reino de Portugal, e vieram para colonizar o Brasil em termos de fruta, porque o Brasil, depois do descobrimento, ficou 30 anos meio largado, os espanhóis já estavam chegando aqui. E o reino de Portugal mandou gente especializada para tomar conta da costa brasileira, então precisava primeiro de alimentação. e trouxeram o português Brás Cubas, que era o maior produtor de fruta e uva da Europa, português. Então, ele é o patrono da agricultura brasileira, também não se conta isso. Nessas escritas que estão aí, foram tiradas todos os livros antigos de fruticultura, tem a fonte delas e tudo mais. Então, eu faço esse meu trabalho gratuito, educativo, eu e o nosso grupo, que cresceu de tempos para cá, há 25 anos, eu faço esse meu trabalho gratuito, mostrando como é que você consegue ter um pouco de fruta no quintal da tua casa, ou no teu sítio pequeno. Meu trabalho, como você fala nos YouTube, eu trabalho com terrenos pequenos, gente leiga, gente que tinha um certo raciocínio de usar só tóxico, na planta ou no chão, isso não funciona. Então, eu vim fazer esse trabalho, como eu aprendi desde moleque, como é que se mexe com a árvore frutífera, me sentindo a obrigação de passar um pouco do que a gente aprendeu. Essas escritas que estão aqui, tem uma sequência, desde 1532, como é que a fruta entrou no Brasil. Existe uma sequência, cada 50, 100 anos, eu fiz numa sequência, dando o nome de outras famílias, todos de São Paulo, que introduziram algumas outras frutas importantes no Brasil. tudo por São Paulo. Então, aí tem a família Marengo, gente famosista do bairro Tatuapé, a fruticultura deve muito para eles também no Brasil. Em Pirituba, bairro de São Paulo, o médico Luiz Pereira Barreto, grande profissional, que a biografia dele está uma desses parágrafos. o bairro da Moca, Amador da Cunha Bueno, teve o maior centro de estudo de uma no Brasil, entre 1900 e 1930. Aí nós temos a história do Luciano Poletti, o agrônomo de Ferraz, com a história da Uva Itália. Então, quem lê, como eu tenho distribuído isso há alguns anos para cá, essa escrita, o pessoal se assusta, quando começa a ler essas afirmações. e dá a impressão que a gente está falando uma coisa meio aéreo. Mas não. Coisas registradas em livros de agricultura. E pouco se fala, pouco se dá a origem da coisa. Então, como se perdeu muita noção no Brasil, de anos para cá, o que é ter um alimento saudável, sem agressão, sem produto tóxico, eu me senti na obrigação de tentar falar um pouco o que estava esquecido. Então, antigamente, nossos avós, todo mundo deve lembrar, nos quintais, todos eles tinham uma horta. Era hábito. Quem viveu com a avó, com a avó, sabe. A maioria tinha um galinheiro no fundo do quintal, eles tinham os ovos dele, a galinha dela, era um hábito. Era a maioria europeus, e eram de guerra, ou da Primeira Guerra Mundial ou Segunda. Gente que passou fome. Eles tinham outra mentalidade. Com a morte de nossos avós, dos anos 70 para cá, muita coisa mudou e mudou para pior. Então, hoje todos nós somos dependentes de alimento que você compra na feira, você não sabe a procedência, o quanto de tóxico tem naquilo, o quanto de agressividade tem naquilo. Então, é um problema hoje de saúde pública, é o que entra na boca da gente. Então, eu achei que eu devia fazer um trabalho, primeiro de resgate da história da fruticultura brasileira, no caso mais a uva, que eu falo mais sobre isso, que desde meus 12 anos, 13 anos, eu leio muitos livros sobre uva, desde moleque fui assim. Porque meu bisavô, sou neto de Armênia, meu bisavô na Armênia, de profissão, ele era plantador de uva, lá na Armênia, e plantador de trigo. Então, a minha família lá atrás, como de quase todo mundo, era a gente que produzia alguma coisa. O mais interessante que a gente percebe, todo o trabalho nosso, é como a repercussão do que a gente fala, que é tão simples, a gente anda por aí afora, fala coisa tão normal para mim, que para a maioria do Brasil, o que eu estou falando parece uma grande novidade. Ou seja, você viu matérias nossas, é isso? Eu tinha só um pé de uva aqui, que... É, você me explicou. Mas como é que você chegou a ver as nossas matérias? Alguém te falou, ou você sem querer, você viu... Sem querer, acho que achei um vídeo seu. Ah, foi assim. Não tinha ninguém que... Você tinha uns 480 vídeos, mas também... Só isso, né? Aí você começou alguma coisa que despertou atenção, né? Aí eu comecei a rodar, já podei o pé de... Jogo de cabra, fechado, laranja... Então, a pouca explicação que a gente dá no YouTube, eu tento falar o melhor possível, porque a gente faz muita prática, inclusive. E eu não imaginava que a repercussão do que a gente fala ia ser tão grande o território brasileiro. Eu fiquei... Nosso grupo, nós estamos surpresos, ou mais ainda. Porque não tivemos pretensão para isso. Nós não fizemos pensando em ter um sucesso de audiência, ou de curiosidade. E acabei tendo informação, tem um mês e meio, por aí, tem em torno de 18, 20 países do mundo olhando o que a gente está falando. E eu me assustou com essas informações. Eu falei, ué, mas o que eu estou falando de tão anormal que tantos países do mundo estão chamando a atenção de tanto, tanto agricultor pequeno, inclusive na África. uma parte da África está olhando as nossas matérias também. Você vai falar alguma coisa? Exatamente isso. Até hoje eu não consigo entender o porquê o que a gente fala, as matérias nossas, o que acontece.